Que eu sou apaixonado por Jesus Cristo E a cada dia que passa eu me apaixono mais e mais por Ele Quando se tem convicção daquilo que você é e daquilo que você quer Nada lhe tira do foco, nada te tira do caminho E por isso que eu gostaria de dizer pra você nesta noite sobre a fidelidade É preciso ser fiel É preciso assumir o compromisso de fidelidade e cumpri-lo, custe o que custar Qual foi o propósito que você fez na sua vida? Você está cumprindo o seu propósito? Por isso meu irmão e minha irmã Antes de tomar qualquer atitude Antes de qualquer decisão Primeiro reflita Se você vai dar conta do recado É assim que a gente fala no ditado popular Será que eu dou conta do recado? Não assuma aquilo que você não vai dar conta Quando se vai construir, diz a palavra de Deus É preciso primeiro que se faça um projeto O Evangelho é uma metáfora que expressa muito bem isso É preciso que você se prepare para ver se você vai dar conta Se você terá condições Porque caso contrário, nos diz a palavra Que no meio da construção pode acabar tudo O que você juntou E você se verá perdido Vai parar e não vai saber quando vai conseguir continuar A vida da gente é assim Antes de tomarmos uma decisão É preciso primeiro avaliar Refletir Será que eu tenho maturidade o suficiente Para assumir esse compromisso? Essa responsabilidade com o outro Com as pessoas Com a igreja Comigo mesmo Sobretudo com Deus Meu irmão, minha irmã Sem a graça de Deus Não se chega a lugar nenhum Não se dá conta do recado Então no momento em que você tomar consciência Da sua fraqueza Da sua prepotência Da minha, da nossa Da sua arrogância Da sua soberba Da sua ganância É preciso cada um de nós Pararmos, refletirmos sobre isso Porque sabemos que tudo isso Nos traz um terrível vazio Apesar de ter conquistado tantas coisas E se sentir importante Vai chegar um momento Que você vai se sentir impotente Diante de situações Das mais simples da vida Como continuar uma construção Por exemplo Por quê? Porque você fez tudo longe de Deus Você confiou só em você Apenas em você Você confiou só no ser humano E quem confia muito no seu ser humano Vai se decepcionar Porque o homem decepciona Jesus Cristo jamais Já disse isso a vocês várias vezes O meu convite nesta noite É que você assuma a proposta Do próprio Jesus Cristo Amai-vos uns aos outros Como eu os amei E amar É muito mais fácil Do que se possa imaginar Não é difícil não Eu já disse isso a vocês aqui Amar É você simplesmente Desejar ao outro Tudo aquilo que você deseja Que aconteça com você Na sua vida O que é que você deseja Que aconteça na sua vida Felicidade Amor Paz Prosperidade Você deseja Que tudo de bom E aconteça Não é isso? Amar é isso É você desejar ao outro Aquilo que você deseja Que aconteça com você mesmo Ninguém deseja O mal Para você mesmo Então se você não deseja O mal Para você Não deseje também O mal Para o outro Eu preciso com você Fazer esse exercício Esse exercício De doação Talvez Não seja mais fácil Mais simples Porém É o mais grandioso Se você se sente agora Triste Angustiado Abatido Deprimido Porque você está Enfrentando uma grande barreira Se você tropeçou Ou caiu Eu te digo Nem tudo está perdido Seja humilde Reconheça a sua fraqueza O seu erro Vá até a pessoa Que você ama E diga-lhe Perdoa-me Porque eu amo muito você Muito obrigado Por você existir E fazer parte Da minha vida É isso que você deve dizer Para quem você ama Para o seu irmão Para a sua esposa Para o seu esposo Para o seu filho Para o seu amigo Para o seu padre Para o seu bispo Obrigado Porque você existe E faz parte da minha vida Da minha história E hoje Nós estamos celebrando A festa O dia de São Jorge Muitas igrejas Hoje Embezaram E eu sei Que tem muitos Devotos de São Jorge Vamos invocar A intercessão E a proteção De São Jorge E através Desta oração Eu quero convidar você Acorda a tua cabeça Agora Fecha os teus olhos Põe a mão no teu coração Você que está aqui Você que está em casa Me assistindo ao vivo São Oito horas E cinquenta minutos Vinte horas E cinquenta minutos Estamos ao vivo Para todo o Brasil Aqui pela rede Vida de televisão E milhões de pessoas Estamos assistindo Quero rezar por você Que está em casa Quanto a cabeça Assim Para baixo Com seus olhos fechados Com a mão no seu coração Vamos invocar A presença de Deus Sobre a nossa vida Nesta noite A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra Eu andarei Vestido e armado Com as armas De São Jorge Para que meus inimigos Tendo pés Não me alcance Tendo mãos Não me pegue Tendo olhos Não me veja E nem em pensamentos Eles possam Me fazer mal Armas de fogo O meu corpo Não alcançarão Facas e lanças Se quebrem Sem o meu corpo Tocar Cordas e correntes Se arrebentem Sem o meu corpo Amarrar Jesus Cristo Me proteja E me defenda Com o poder De sua santa E divina graça Virgem de Nazaré Me cura Com seu manto Sagrado E divino Protegendo-me Em todas As minhas dores E aflições E Deus Com sua divina misericórdia E grande poder Seja o meu defensor Contra as maldades E perseguições Dos meus inimigos Glorioso Seu Jorge Em nome de Deus Estenda-me O seu escudo E as suas Poderosas armas Defendendo-me Com a sua força E com a sua fraqueza E que Debaixo das patas De seu fiel Direito Meus inimigos Fiquem humildes E submissos a vós Assim seja Com o poder De Deus De Jesus E do divino Espírito Santo São Jorge Rogai por nós A cruz Sagrada Seja minha luz Não seja O dragão O meu guia Retira-te Satanás E nunca Me ofereces Coisas vãs É mal O que tu me ofereces Bebe tu mesmo Do teu próprio veneno Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Nesta noite Eu te entrego A minha vida E a vida De cada um Destes meus filhos E filhas Que aqui se encontram E aqueles E aquelas Milhões de pessoas Que estão me assistindo agora Ao vivo De qualquer lugar Do Brasil Ou do mundo Vem Jesus Com a tua força Com teu sangue Precioso O mesmo sangue Que foi derramado Há dois mil anos A paz na cruz Seja derramado Agora sobre a vida De cada um de nós Nos livrando E nos protegendo De todo o mal De todo o perigo E de toda a doença Do corpo e da alma Cristo nossa Páscoa Cristo nossa Páscoa Jesus vive E ressuscitado O Senhor está aqui No meio de nós Se diga E nos abençoa É isso que te pedimos Nesta noite Que desça Sobre cada um de vós Sobre as vossas famílias A bênção de Deus Todo-Poderoso Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém